Pessoal, tô no começo do vídeo pra lembrar vocês, código amigo tá ativo aí, cara. Utilizando ele, você além de ganhar 35% de bônus no valor depostado, você ainda ganha um brinde de 8 a 50 reais garantido fazendo o formulário da descrição aí, beleza? Lembrando que as entregas estão sendo feitas, tá passando aí no começo dos vídeos sempre. Todo dia eu envio aí 60, 70 skins e pode utilizar quantas vezes quiser e fazer o formulário quantas vezes quiser, beleza? Lembrando a vocês também, todo vídeo tá tendo um código de 3 dólares escondidos, são 60 vídeos, 60 códigos, 180 dólares de graça. É só você tacar o código aqui pra quem quiser utilizar, se achar, né, o primeiro que achar no vídeo. Uns estão muito fáceis, outros estão super difíceis, bem difíceis mesmo, você vai ter que achar em câmera lenta o vídeo pra achar. Pra deixar um pouquinho difícil, pra todo mundo ter chance de achar, pra o mesmo cara não ficar achando toda hora, né? E os vídeos são todos de modo estreia, beleza? Então corram, aproveitem, utilizem aí o código amigo. Quer mais bônus? Coloca o céssico net no link e ganha até 15% a mais de bônus pra naquela recarga bem top já ser no profit. Ou seja, colocou ali 10 dólares com o código amigo mais o link, além de você ganhar um brinde, uma skinzinha garantida de 8 a 50 reais, você ainda ganha 50%. Colocou 10 dólares, você ganha 15, colocou 1 dólar, você ganha 1,50. É isso, guys, bora pro vídeo. Fala aí, pessoal, beleza? Bem-vindo, mais um vídeo, guys, tô hoje mais um dia aqui no céssico.net, tô com 10 dolinho, guys. Tô com o selinho aí, dá um oi, selinho. E aí, galera. E, guys, seguinte, lembrando a vocês, céssico.net aqui, cara, código amigo, além de você ganhar 35% de bônus, você ganha um brindezão bem top ainda aí, utilizando o meu código. E não é só 35% de bônus, tá? Você coloca céssico net no nick aqui, igual tá aqui, ó. Você ganha até 15% a mais depois de 5 semanas. De começo, você já ganha 10%, 45% a mais. Ou seja, depostou ali 10 dólares, você ganha ali 14,50. 100 dólares, você ganha 145. Você ganha 45% a mais em tudo. Você depostou 1 dólar, você ganha 1,45. Depostou ali 7 dólares, mais ou menos, você vai ter um pouco mais ali de 10 dólares, beleza? Então, se a gente depostasse 6 ali, 6,50, a gente tava com 10 e pouquinho aqui, igual eu tô agora. E, mano, hoje eu vou tentar aqui, eu e o selinho, selinho, 5 dólares pra cada um. Vamos ver quem consegue tirar um profitzinho nice, bora? Uma batalha bem, bem leve. Você começa. Eu começo? Então abre lá uma semanal de 2 dólinhos. 2 dólinhos, beleza. Você tem 3 ainda. Ó, fica no Undertoy profite, hein, velho? Ah, ficou. Mas a Jean paga também, 3,78. Beleza, pago quase o dobro. Tem 3 dólinhos. Abre 2... Semanal, ó, hein, de 89. 69? 69, meu caro. Beleza, você tem ainda 1,7. Você tem 1,7. Passa. Olha, se passa. É, pagou. Profite, 2,8. Você tem 1,7. Agora, você vai lá embaixo, lá. Sobe um pouquinho, sobe um pouquinho, sobe um pouquinho, sobe um pouquinho, peraí. Não, foi o seguinte, abre um win lá de... Abre um win. Da Glock aí. Beleza. Se vinha, profitasse, hein. Não veio. Guys, o selinho com 5 dólares fez 5,96 profit. Tirou o profit aí, bem nice. E agora eu vou tentar meus 5 dólares aqui. 5 dolinho, eu vou tentar uma tática um pouco diferenciada. Eu vou abrir uma fiasco, uma bingo, uma usp e uma deserta. Uma fiasco. Eu tô jogando em caixa win, então a chance dá ruim. Pode ser alta até. Essas caixas são tudo caixa win. Deu ruim a primeira. Vamos jogar numa bingo agora. Mas também se der bom, cara, quando essas caixas dão bom... Pelo menos aqui, tirando a fit viper, qualquer skin paga mais do que 3, 4 dólares aqui. Isso é, essas caixas são boas. Tá, dei azar nas duas primeiras. Vamos agora pra caixinha de usp. Eita, tive azar na usp também. Vamos pra caixa de desert. Mas relaxa que no final tem um contratinho ainda, hein. É, ser lindo. Agora não tô todas as caixas, mano. Que isso, cara. E, manos, calma aí, gays. Vamos tentar uma tática mestra aqui agora no final. Vamos tentar... Cadê ela? Cadê ela que eu não tô achando? Aqui. Bêbado. Faz tempo que eu não abro, hein, cara. Opa! Veio a TecNine. Pode vir 10 dólares. Veio quantos pra gente? 1,87. Beleza, manos. Quantos que eu fiz? Eu tomei prejuízo aqui. Eu tomei prejuízo. Eu fiz 2,70. Vou fazer um contratinho com 2,70. E veio pra gente 2,15. Tá bom. Com 10 dólares nós fizemos 8,11. A Celein deu mais profit do que eu. Eu tomei prejuízo. Beleza. Mas, Celein, vamos tentar tirar um profit final aqui? Bora. Essa glock vamos transformar no quê? Olha aí. Deixa eu ver. Coloca um bonequinho daquele... Não, aqui, ó. Coloca a Tamara ali, ó. Adesivo. Tamara. Tamara, bora. Será que veio? Veio. Veio. Gode, caralho. Gode. Gode demais. 10 centavos por um dólar. Beleza. Vamos agora pra essa famas. E essa famas vamos tentar pegar... O bonequinho aqui? O Buckshot. Bora. Vai, vai. Bora. Eu confio, hein. Veio. Veio. Só pela velocidade da... Ou não. Nossa, beitou. Beitou. Beleza. Como a gente tomou um prejuízo aqui, isso daqui eu vou tentar aprofitar um pouquinho mais. Vamos tentar pegar... Uma TecNine com o Injector que a gente tava. Não veio. Eita, deu ruim. Deu ruim. Calma que a gente vai acabar ripando. Guys, vamos fazer o seguinte. Quando dá ruim assim, o que eu recomendo você fazer? Não tenta o upgrade, tipo assim, muito baixinho assim, que pode acabar dando ruim. Como eu tenho 7 dólares, eu vou tentar o upgrade de 12 aqui pra mim já sair no Profit Maroto. Beleza? O que você acha dele? Vai dar? Vamos ver. Vamos ver. Não. É arriscado. É arriscado, cara. Mas vamos lá. Vai, vai. Vamos 11, vamos 11, vamos 11. Quando a gente depositou 10 aqui, vamos tentar sair com 60%? Não. Essa foi no site. O que você acha? Ou essa daqui? Pode ser essa daí, Mijão. Essa daí. Vai, bora. 59%. Veio, veio. Veio. Beleza, guys. Profitamos aí no final. Pode ver, mano. Mesmo que a vez dá ruim. Se você insistir um pouquinho ali, ainda mais com o upgrade aí que ajuda a gente. Porque o upgrade é, cara, o upgrade é top, né, mano? A abertura de caixa é legal. Pode, mas quando ela dá azar, o upgrade pode acabar te salvando. Mas também pode acabar te ripando. Então, toma cuidado. Conseguimos 10 dólares aí. Lembrando, você com 45% de bônus, 55% do código amigo, mais 10% a 15% aí do NIC. Você depositando ali 7, 6, 50, você vai ter 10. Então, é um profit de 3 dólares aí e dá mais ou menos ali uns 15, 16 reais. Não é pouco não, cara. E aí, lembrando que essa skin, ela vem mais cara ainda. Eu vou explicar pra vocês uma coisa que eu já expliquei, já mostrei em vídeo, mas como tem muita gente que é novo. Essa skin aqui, é uma K-Safety. Ela sempre vai vir mais cara fora do site, beleza? Ela é 10 dólares e 70 aqui no site. Opa, fechei esse interesse. No site ela é 10 dólares e 70. Mas, na verdade, na Steam, ela vai vir pra gente de 11 a 13, beleza? Ela nunca vem mais barata, beleza? Ela vem mais cara. Provavelmente vai vir essa minimalware de 13 aqui, pra ser sincero pra você, beleza? E como você sabe? Você clica aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem várias, tá vendo? Minimalware. Provavelmente vai vir essa daqui pra gente. Tem várias minimalware até pra falar a verdade, beleza? Então, é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. Profitzinho com 7 dólares depositado e 10 dólares bem nice. Se não é isso, dá um tchau aí, Selin. Dá um tchau aí, Selin. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Valeu.